O delegado Fleury era da Polícia Civil e ele era uma pessoa da elite, se a gente pode dizer isso, elite da repressão política. Eu acho que ele tendo atuado no Esquadrão da Morte, o sistema político o cooptou para atuar na área política. Olha, eu acho que quem financiava eram os empresários de São Paulo, a Operação Bandeirantes, por exemplo, que foi criada propriamente pelo Sodré, pelo Abril Sodré como governador do Estado e que usava recursos que eram dados pela classe empresarial de São Paulo. Eu acho que, por exemplo, o Fleury, ele gozava de uma posição econômica que não era compatível com o salário de delegado de polícia. Obrigado. 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 Obrigado.